A tentativa de negociar o fim da greve falhou mais uma vez. A proposta de 7,5% oferecida pela Fenaban foi rejeitada pelos profissionais. Eles continuam paralisados, sem prazo para voltar às atividades. Os bancários querem correção de 16% dos salários, com reposição da inflação e 5,7% de ganho real, além do plano de carreira e piso salarial de R$ 3.299. Enquanto o atendimento não retorna, as pessoas podem recorrer aos caixas eletrônicos, lotéricas, correios e internet banking.